MÚSICA 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 Parou, 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 é falta Pegou forte Defendeu o goleiro Foi tranquilo, garotinho Sem problemas o goleiro Uau, Colts Um bom cruzamento, eles podem marcar o outro gol Que tomou, Ana Geral Uma hora pequena, Ana É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é O Alcônia vai embora, vai mais, vai mais, vai mais garotinho, tem uma boa, o domínio de bala pela direita, pode cruzar, parte o Leandro Amaral, 40 jogados, 5 para terminar o primeiro tempo, promoção torcedor do futuro, com ele na cabine Lucas Pino, 14 anos, estudante do Pedro II, torcedor do machão da gama, Lucas, que é o melhor jogador do mundo para você, Ronaldinho, Ronaldinho, disse o Lucas, e se você quer participar do torcedor do futuro, entre no site www.pressbrasil.org e deixe uma frase lá pra gente, valeu galera. Agora eles tem o domínio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, o Júlio, um belo domínio de bala, Invadiu, penetrou na área, é agora, outra cabeçada. O Alcônia, xiu, passou mal, Bradebeu. Dario Concas, domina a Buda, Recolhe a Buda, E agora, Garotinho, 3 minutos além do tempo, informando o Júlio, Recolhe a Educação, Xunga, vai embora, vai, 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 garotinho. E agora Um gol Gol É o seu torceiro Gol Nos acréscimos Do primeiro tempo Agora tem os domínios Do jogo Disparou com a direita O gol Incendia galera E agora eles estão Ele tem que Alguém bater pra essa bola Terminou o primeiro tempo Muita coisa vai rolar Nesse intervalo Tá na grima, tá no pé Tá na grima, tá no pé Tá na grima, vai rolar E rolou O Neves jogando Louдо do Marão Linho do Marão Vão passar Linho do Marão Linho do Marão Vão passar Edwin por longe Passa o mal a bola Jorge Luiz Tiagrinho Recolhe Darinho Contas Todos os melhores Todos os melhores Tiagrinho Recolhe Darinho Recolhe Darinho Recolhe Darinho Vai mais, vai mais, vai mais Garotinho, ele tem um bom domínio Igual a bola pela esquerda Vai cruzar A defesa perde pro ataque O balaço 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 Jão Euro O balaço Com certeza Vai botar Pra corner Mandou no meio da área Mantém a posição A bola está atacando aí Ela falta bastante Berigosa, eles têm uma grande oportunidade A bola saiu e é tiro de meta Uau, Colt Impossível avançar esse passe Não, mas Jorginho, o cara está tomando muito mal Brincadeira, hein? Podem adiantar daí E encabre a meta Jússão Que bola perigosa, rapaz Rubem Júlio Alô, galera Recado importante, a PES Brasil apoia O trabalho que a Unicef faz por todo mundo Um abraço a toda a galera da Unicef Renato Augusto Parte o Leandro Amaral Saiu na lateral Bem cortado A Buda A Buda Quarenta Faltou de cinco para terminar o jogo E agora E agora o Leandro Amaral E agora o Leandro Amaral Recolhe o Leandro Amaral Recolhe o Leandro Amaral Recolhe o Leandro Amaral Renato Augusto Recolhe o Leandro Amaral Recolhe o Leandro Amaral Jússine do Leandro Amaral E agora o Leandro Amaral Recolhar o Leandro Amaral Para o Leandro Amaral O Leandro Amaral E agora o Leandro Amaral Jússone com padrão Rolambu Galera, vocês que curtem a PES Brasil, agora com a leitura Camisa da PES Brasil. No site tem os modelos e o preço é bem pequenininho. Interessados? Falem com Odinei, o mágico das edições gráficas da nossa equipe. Contato com o e-mail odinei.com.br Por favor, manda com o assunto Camisas PES Brasil. Beleza, galera? Um abraço a todos vocês. E cá está dado. É o Regato Augusto. Invadiu, tem o outro na área. É agora. Ele segue avançando. Um bom cruzamento e é a última oportunidade deles margarem. Eles ganharam a Liga Espanhola. A Liga Espanhola. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal